No vídeo de hoje eu vou enfrentar vários oponentes complicados, como o rei dos mares, caraca esse bicho é muito grande, Bruno, o Azor, o caçador de recompensas, e o futuro rei dos piratas, Luffy. Bom, como será que eu vou me sair em todas essas lutas? Então assiste o vídeo até o final pra vocês ficarem sabendo o que aconteceu. Bom, mais um dia de One Piece. Sim, estamos aqui em mais um episódio da nossa série maravilhosa de One Piece. E qual vai ser o objetivo de hoje? Bom, hoje eu quero pegar alguma fruta, galera. Sim, mas eu quero pegar alguma fruta, até porque eu não tenho fruta, não tenho nada, tenho apenas uma espada. E as frutas que eu consegui são frutas bem ruinsinhas, que é a Bato Bato e a Diki Diki. E o objetivo de hoje é eu conseguir mais frutas. Eu já tenho aqui um baú de ouro fechado e um baú de madeira, só que eu quero conseguir mais. Ah, e tem quatro baús de prata. E eu sei que ali tem duas torres que eu ainda não fui, porque eu já fui naquela, já fui na casa, e eu ainda não fui naquelas outras duas. Talvez eu possa encontrar algo legal lá. Porém, antes de tudo, galera, eu quero ir pro mar. Vocês vão falar, nossa, mas por que você quer ir pro mar? Porque lá tem um mob muito interessante e eu quero muito mostrar pra vocês. Bom, eu já tô aqui no mar e agora o esquema vai ser encontrar esse bicho que eu tanto estou procurando. Pior que aqui tem o Mihawk, né? Se eu derrotar ele, eu consigo pegar a espada dele, mas ele é muito forte, eu acho. Deixa eu ver. É, 18 mil de vida. É melhor eu não tentar lutar contra ele. Ih, apareceu! É você que eu tô procurando, o rei dos mares. Bom, eu quero lutar contra esse rei dos mares porque ele tem uma carne muito boa. Meu Deus, mas ele tem 3 mil de vida. E ele tem um mega ataque! Cara, eu não esperava esse mega ataque, não. Calma, pra derrotar esse bicho aqui eu vou ter que voltar com a minha vida toda, velho. Cara, eu não esperava que o rei dos mares tivesse ataque, não. 3 mil de vida. Cara, ele é muito forte, velho. Bom, eu vou precisar pegar mais carne dessas pra conseguir lutar contra o rei dos mares. Cara, esse mundo tá cheio de vila, velho. Acabei de achar essa vila aqui e ali pra frente tem outra vila, cara. Que isso? É o mundo das vilas. Isso daqui é pra ligar pro almirante. Isso daqui é o Akaino. Só que eu sou pirata, então eu não vou ligar pro almirante. Bom, eu tô com 108 de vida. 109 agora. Eu acho que eu consigo lutar contra o rei dos mares se ele ainda estiver aqui. Só que o problema é, eu vou ter que acertar o meu ataque nele, cara. Bom, o rei dos mares é muito forte. Talvez com a triplo katana eu já conseguiria derrotar ele, né? Mas eu tenho que saber aonde eu tenho que acertar o hit também. É, pelo visto ali não é. Ele é bem fortezinho também. Cara, eu tenho que saber aonde eu acerto o hit dele, velho. Bom, eu... Tá, eu não quero morrer, galera. Eu vou sair daqui, só vou voltar com a triplo katana. E agora tem dois reis dos mares. Tá. Tem dois reis dos mares. Bom, eu não consigo lutar contra o rei dos mares agora, galera. Eu não consigo. Ele tem um drop muito bom, mas eu não... Isso aqui é diferente. Amarelão. Meu Deus, ele olhou pra mim. Bom, o golfinho me ajudou, galera. Cara, eu não vou conseguir lutar contra o rei dos mares assim não, velho. Bom, é melhor ter a triplo katana, pelo menos. Pra isso eu vou precisar farmar. Bom, eu acho que já tá na hora de explorar isso daqui, até porque já passou muito tempo, só que ali tem um baú de ouro. Então, eu acho que antes eu vou pegar esse baú de ouro. Ué, tem um sapo aqui, mano. Vai, sapo. Tudo bem, maninho? Olha isso. Não pega. Ó. Tchum, 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 tchum. Cara, esse foguinho é muito massa. Beleza, o bom desse baú de ouro é as carnes, galera. Eu já tô com bastante carne. Mas, vamos explorar isso daqui, né, velho? Uh, uma ilha flutuando. Será que é skype? Oxe. Ah, isso aqui já é diferente, ó. Tem umas aranhas, galera. Tem uns totens. Bom, não tá nascendo nada, então... Pelo que eu vi, galera, aqui já é diferente, mano. Já é mais um bagulho mais abandonado e etc. Ô, com zumbi agora também. Cara, não tá nascendo nada, então, bom. Não vou quebrar, não. Sei lá, eu acho que ia ser muito errado. Será que aqui no último não tá ali nada? Bom, galera, eu gosto de desafios, mano. Não tá nascendo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar de noite, porque se nascer, eu volto, tá ligado? Mas se não nascer... Ok, vamos naquela que eu sei que não tem mob. Então, eu vou voltar de noite, porque eu sou um pirata, cara. Eu quero aventuras, tá ligado? Ainda ali eu já explorei, não tinha nada, mas eu não explorei aquele de cima. Então, vamos explorar aquele de cima. E, bom, foi o que eu falei. Eu quero aventuras, mano. Então, não vou simplesmente saquear sem lotar. Hum, ouro. Tá, ouro, mel já tem. Então, não vou pegar, não. Cara, eu tô subindo e tá sem mob também. Estranho, essas torres tá tudo sem mob, cara. Bom, só porque eu falei, hein, galera. Caraca, só porque eu falei, hein. Poxa. Vamos ver. Ah, e aqui em cima tem um negócio assim. Bom, aqui eu vou quebrar, galera, porque como tinha mob, né, acho justo eu quebrar. Calma. Aí, já era. Só ver agora o que tem aqui no baú. E um cartaz de procurado, um baú de ouro e duas chaves de ouro, galera. Então, total, eu tenho quatro baús de ouro e duas chaves, velho. Cara, tô acumulando chave, hein. Tô acumulando chave. Sabe o que vai ser interessante eu fazer? Uh, eu tenho uma capa de pirata. Pô, agora eu tô bem mais estiloso, né. Cara, eu acho que vou fazer algumas missões, tá ligado? Parei na missão um, vou fazer a missão dois. Vou fazer até quatro hoje. Então, vamos lá. Missão dois, quem é? Uh, já é um cara... Cara, esse daqui já é mais forte, velho. Ah, não. Não é forte, não. Ele é bem fraco. Eu achei que ele era forte. Missão três. Ó, o Kobe, mano. Caraca, velho. Eu tentei contra o Kobe, mano. E o Kobe era muito fraco. Missão quatro. Uh. Calma. Aqui já é mais treta, galera. Aqui já é mais treta. Ah, é o Morgan, galera. Toma, Morgan. Ai. Falou, Morgan. Uh. Boa, galera. Tem algumas coisas. Cara, eu não sei o que eu posso jogar fora, mas eu vou jogar um totem, porque eu já tenho muito. Aí, peguei isso. E o que é isso daqui? Morgan Mount. Caraca. Calça do Morgan, velho. Bom, mas isso daqui é muito feio, então eu não vou usar. Eu prefiro usar calça de ferro mesmo, porque é muito feio. Bom, eu não lembro se o Morgan foi a quarta missão, cara. Mas eu acho que foi. Vou refazer a contra missão só pra ver. É, foi a quarta. Cara, eu vou fazer a quinta só pra... Eu acho que vai ser interessante. Uh. Fishman. São homem e peixe. São os tritão, cara. Eles já são bem mais fortes, mano. Olha isso. Estou encontrando tritão, mano. É. Eles não arrumaram nada contra esses caipi. Cara, eu já vou ver aqui algumas coisas pra abrir alguns baús de frutas, mano. Qual deve o fruto será que eu vou pegar, velho? Cara, eu tô muito ansioso. Ó, vou guardar tudo aqui no meu baú. Que esse daqui é meu baú. Tem duas frutas. Só que não é nada demais. Então vamos guardar essas coisas. Tá, então ao total eu consigo abrir dois baús de ouro e dois baús de madeira, cara. Espero que venha coisas boas nesse baú de ouro. Não, é apenas um baú de madeira, cara. Poxa, que triste, velho. Mas vamos lá. São dois de ouro. Qual fruta vai vir? Pei. Ai, peguei errado. Pei. E pei. Vamos ver. Ah, mano. Bani, bani, no mi. Togi, togi, no mi, galera. São duas frutas horríveis. Ai, meu Deus do céu, cara. Que azar, velho. Que azar, cara. Olha isso. Vamos ver essa daqui. E pei. Qual é? Ah, mano. Bato, bato, no mi. Ah, galera, mano. Vou pegar mais baús, eu acho, hein. Eu posso abrir dois de ouro, cinco de ferro e seis de madeira. É que ainda tá de dia, mano. Mas... Vamos ver se eu consigo comprar com o vendedor. Eu vou ter que farmar mais, galera, pra conseguir comprar esse papo. Porque eu só tô com pouco, velho. Tô com trinta e um, velho, acumulado. Para abrir os de ferro, são vinte e oito. Pô, já posso abrir um de ferro, cara. É isso que eu vou fazer. Eu vou abrir um de ferro. Se os de ouro não tá vindo bom, será que os de ferro vêm? E vamos lá, vai. Um, dois, três e... Vamos ver. Ah, mano. Mero, mero. Cara, tô fazendo uma coleção de frutas ruins. Aí, derrotei esse cacu aqui. Bom, total, tenho mais esses packs aqui. Na real, só um pack 44. Porém, ficou de noite. Eu prometi que eu ia visitar lá. Bom, espero que tenha muitos mobs. Porque eu quero que minha aventura fique interessante, né? Se ficar fácil assim, eu não vou gostar. Talvez eu tentei lutar até contra um boss. Dependendo do que vem no meu cartaz. Mas... Uh, agora tá vindo aranha, galera. Bom, agora... Agora é interessante, galera. Agora é interessante de farmar. De farmar não, né? Mas tipo de vasculhar aqui. Vamos ver. É, nada. Bom, mas a gente não perde esperança. Vamos ver aqui em cima. Uh, baby zombie. Vamos ver. Nada também, cara. Pô, é sério que só tem coisa inútil, véi? Uh! Winter Skeleton. Tá, aqui já vai ser um pouco mais difícil. Nossa, tem muitos. Calma. Aqui é mais difícil, galera. Eu dou hit kill, eu dou, mas... Bom, o winter Skeleton é... Ai, calma. Tá, galera. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Pô, tem que ter coisa boa aqui, né, véi? Ah, dois baús e duas chaves. Tá contando, ó? Não. Dois baús e duas chaves, véi. Cara, eu não sei se isso daqui é bom, mano. Depende do que vim. Ai, depende do que vier, né? Beleza, vamos pegar esses daqui e vou abrir lá embaixo, mano. Uh, baú brilhando ali. Ah, mas é de madeira, cara. Ai, já tô tão cansado desses baús de madeira, mano. Espero que o de ferro venha alguma sorte, mano. Mas o esquema vai ser abrir baú de ouro mesmo. Tá, vamos ver a sorte. Ai, vamos. Véi. Goro, goro, galera. Uma fruta tipo logia. Caraca, mano. Pô. Vê a goro. De ferro. Caraca, véi. Olha, tem um zoro aqui pra gente farmar. Bom, acho que o esquema vai ser farmar em boss. Pra tentar abrir mais baú de ferro, mano. Acho que vai ser muito o esquema eu farmar em boss. Cara, esse zoro, putz, é o zoro de 7 mil de vida, cara. Esse zoro aqui, ele é surrealmente forte. E o outro é o de Wano. Bom. Vai ser a vida. Tá, ele aqui no buraco, ele não me acerta. Ele saiu. Não, não. Ele só não pode sair do buraco. Ele só não pode sair do buraco. Beleza, galera. Pronto. Foi de boa noite. GG, mano. O drop dele é bom, hein. Cara, esse zoro vai ser derrotar o outro zoro agora. O de Wano. Só que o de Wano é muito mais forte, véi. Cara, esse aqui é o de Wano. Putz, 13 mil de vida. Caraca, será que dá? Olha, ativo o haki, hein, galera. Mano, agora ele pegou as espadas na boca, véi. Acho que isso não morre não é bom. Ai, ai, também tá aqui. Ui, eu vou morrer. Ui. Caraca, eu quase morri. Ah, agora eu vou morrer. Caraca, mano. Ô, esse zoro é forte, véi. Quase morri. Bom, já era. Foi pra você. Boa noite. Cara, pô, mano. Só que o drop desses zoro são bons, véi. Eu vou precisar trocar de espada, porque minha espada já tá quase quebrando. É bom guardar ela pra fazer uma das trip katana e comprar outra espada. Se eu tiver dinheiro, eu compro a Shisui, tá ligado? Ou a Ema. Só que a Ema é a mais cara, cara. Mas, bom, agora eu vou ter muito dinheiro, véi. Bom, 38 eu acho que não é o suficiente pra eu comprar a Ema, não. Vou precisar formar bem mais, cara. Tá muito difícil viver aqui nesse mundo como pirata, mano. A Ema é 60, galera. É, vou ter que comprar a Sandai, então. Bom, vamos comprar a Sandai. A Sandai é que eu já tava, né? Cara, vou conferir se já tem a Sandai, véi. Já pensou que eu compro duas igual? É, eu tava com a Sandai, então a outra é o Wado. É, galera, a outra é o Wado, então eu vou comprar o Wado lá. Caraca, quase comprei a Sandai e eu tenho duas igual. Aí, galera, GG. Comprei a Wado, véi. Eu disse o teu ataque em você mesmo, foi mal. Ih, me soltou o ataque. Beleza, então. Cara, vou ter que procurar mais nessas torres pra ver se eu consigo pegar mais baú de frutas. Porque eu ainda não sei qual fruto eu vou comer. Uh, ali tem um templo e aqui tem outro. Eu vou nesse daqui que é mais perto e depois vou no outro. Espero que tenha coisas boas. Antes de eu entrar ali, eu vou pegar primeiro esse baú de ferro. Até porque ele dá carne, véi. Então, bom. Quanto mais carne, melhor. Aí, 14 carnes. Oh, Baby Zombie, véi. Já, meu Deus do céu. Não vou comer uma carne dessa aqui. Ó, já tem um zumbi aqui. Uh, tem bastante zumbi aqui, véi. Cara, nice. E aqui é legal pra explorar, então. Bom, tem que vir coisa boa. Véi. Cara, já tô... Uh, o que que é isso? Cara, já tô cansando de tanta coisa inútil que eu pego nessas masmorras. Ó, aqui é de esqueleto, véi. Mas não vai nascer nenhum, tá? Didi, então só quebrar. Nada também. Oh, meu Deus do céu. Tá, aqui é de Wither Skeleton. Mano, vou quebrar só o último, tá ligado? Porque não vai nascer. Então, é. Bom, vem um baú mais ou menos, tá ligado? Não veio tanta coisa assim. Esse daqui foi bem abaixo do normal. Porém... Pô, não peguei o resto? Ah, porém eu já esperava que ia ser ruimzinho assim, tá ligado? Eu já esperava. Agora eu vou ter que ir lá no outro. Naquela dali eu já fui? Ah, já fui. Eu vim de lá, eu acho. Pois é que é diferente. Parece um negócio dos deuses, sabe? Nossa, bonito. Ah, mas não tem mob, não tem nada. Bom, apenas um baú, cara. Estranho, será que lá pra cima tem mais alguma coisa? E nem se dá pra subir aqui. É, não sei se... É, eu acho que não dá pra subir, não. Bom, tem só um baú. Vamos ver o que tem nesse baú. Ai, ai, ai. Oh, meu Deus, quero ver. Meu, ai. O que tem nesse baú aqui? Opa. Uh, só coisas da Adon. Cara, tem um random cartaz. Vamos deixar esse daqui. Vou deixar carvão. Oh, é de diamante, eu só vi agora. Tá, é de diamante. Então, no total, eu tenho dois baús de diamante. Cara, tem bastante coisa pra abrir. Eu tenho dois de ouro, eu tenho um de ferro e também tenho um de diamante, cara. Ao total, eu vou ter quatro frutas pra abrir. É, eu acho que eu vou voltar lá pra minha vila e vou abrir lá, porque, bom... É, lá é meu lugar até agora, né? E vamos ver se vem alguma fruta boa também. Outro baú de diamante! Cara, eu vou pegar todos os baús, velho. Tá, eu cheguei aqui na vila, agora só falta eu achar o meu baú. Porque eu gosto de fazer as coisas do lado do meu baúzinho. Que eu me lembro que tá aqui. Ah, tá ali, ó. Bom, vamos ver primeiro o que que é esse cartaz aqui. Ah, do Luffy. Uh, esse daqui é interessante. Bom, vamos deixar o drama de abrir os baús depois. Vamos lutar contra o Luffy. Vamos lá, Luffy. Cinco mil. Toma. Ai, o Luffy já tem haki do rei, galera. Ai, ele já pula pra cima. Nossa, o Luffy tira muita vida, galera. Tá, o Luffy tira muita vida, mas se eu fazer o zig-zag aqui ele não acerta muito, não. Ai, ele usa o haki do rei. Calma, come. Tem que comer a carne, galera, senão eu vou morrer. Nossa, o Luffy bate muito forte, mano. Ai, ele tá... Não, ele é tipo a Gear Second, galera. Nossa, ele vai tá muito... Meu Deus. Galera. Ai. Boa noite. Meu Deus, mano. Putz, Luffy, não vai ficar assim, não. Ah, mas não vai ficar assim, não, Luffy. Não vai nada ficar desse jeito. Olha lá, minhas coisas tá lá. E o Luffy com a Gear Second, mano. Cara, bom, Luffy. Ai, você vai me obrigar mesmo a fazer isso. Bom que agora ele tá com pouca vida. O ruim é que eu tô sem XP algum. Cara, o esquema vai ser eu usar isso daqui agora. Minha espadinha tá aqui também. 80 de vida, né? Bom, Luffy. É agora que você se arrepende de fazer isso daí comigo. Pior que ele... Mano, o Gear Second é muito forte, velho. Pô, vou morrer de novo. Eu vou morrer de novo, vou morrer de novo, vou morrer de novo, vou morrer de novo. Vou morrer de novo. Ai. Uou, eu matei o Luffy. Calma. Nossa. Galera, eu matei o Luffy. Nossa, eu matei o Luffy. O drop dele não é tão bom, mas ele trocou o fragmento aqui. Caraca, eu matei o Luffy. Nossa, eu matei o Luffy. Nossa, eu matei muito o Luffy, galera. Caraca, ainda bem que eu peguei esses totem, velho. Eu peguei esses totem antes de servir pra alguma coisa. Caraca, velho. Bom, ao total eu tenho três baús de ouro pra abrir. Um de diamante e um de ferro. Vamos começar por esse daqui de ferro e eu peguei a bomba. Cara, que vontade de tacar fogo nisso daqui, velho. Vamos lá. De ouro. Um, dois e três. Uh, Rie. Nice. Vem uma fluta legal, a Rie. Bora, vamos lá. Esse daqui tem que vir a braba. A boa. Venha. Mano, o que que é isso? Para a bara. Para a bara de diamante. Aonde? Aonde a bara a bara de diamante? Aonde? Meu Deus do céu, galera. Ai, cara. Bom, eu tô entre três frutas pra mandar a real, galera. Que é a Rie Rie e a Gorogoro. Porém, eu vou comer a que vocês comentarem. Se vocês quiserem que eu vou atrás de outra fruta, eu vou atrás. Porque eu não tô muito afim dessas duas aqui. Eu queria uma mera, mano. Eu juro que eu queria a mera. Queria muito a mera, mas... Eu tô sem sorte, tô com azar. Eu tô com a mera, mas 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 eu tô com a mera. Tchau.